Gabriel, eu não sei mais o que fazer, eu tô com um problemão. O que tá acontecendo, Daniel? Pode você abrir comigo? Eu acho que eu tô gostando da Camila, mas eu não sei como dizer isso pra ela. Ué, deixa o seu coração te guiar. Mas e se ela não gostar? Ela nunca mais vai querer falar comigo. E se você não abrir seu coração, você nunca vai descobrir. Você tem razão. Eu preciso abrir o meu coração. Boa sorte. Ei, Ana, o que você vai fazer hoje de noite? Ah, nada demais. Eu acho que eu vou ficar em casa vendo os episódios da Lucas Tum. E você? Nada demais. Também vou ficar assistindo os episódios da Lucas Tum. Oi, Camila. Eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. Oi, Daniel. Pode falar. Pode falar. Eu e a Camila não temos segredos. Amiga, é melhor você ir dessa vez. Tá bem. Mas depois você me conta tudo. Boa sorte. Pronto, Daniel. Agora você pode falar. Eu não sei como te dizer isso. Eu fico meio sem jeito. Pode falar. Tenho medo da sua reação. Tenho medo de você não gostar. Pode falar, Daniel. Tenho certeza que eu vou gostar. Ai, será que ele vai se declarar pra mim? É que... É que hoje tem jogo do Flamengo e meu pai comprou dois ingressos pra gente assistir no Maracanã. Uau! Que interessante. Era isso que você tinha pra me falar? Eu acho que era. Tem certeza que você não tem mais nada pra me falar? Futebol? É sério que você foi falar de futebol, Daniel? Aff, você estragou tudo. Não, Camila. Era só isso mesmo. Ah, então tá. Eu já vou indo, então. Tchau. Tchau. Aff, você estragou tudo. Agora a Camila deve estar pensando que você é um bobão. Não conseguiu se declarar pra Camila, né? Ah, oi, Raíssa. A Camila não me nota. Todo mundo sabe que eu gosto dela, mas menos ela. É claro que ela sabe disso. É só que ela espera ouvir isso da sua boca. É, mas eu não consigo. Daniel, eu acho que eu posso te ajudar nisso. Sério? Como? Você precisa ter mais confiança. Tem que mudar esse seu jeito certinho e adotar um jeito mais valentão, galã. Você tá me zoando, né? Eu não consigo, eu sou medroso. E é nessas horas que a Raíssinha aqui entra. E o que você vai fazer? Hum, confie em mim. Vem, a gente vai transformar esse bobão num valentão. Vem! Muito bem, alunos. É hora da chamada. Camila. Presente. Rafael. Presunto. Presunto. Ana. Presente. Daniel. Daniel. Acho que o Daniel faltou, profa. Ele não faltou, não. Ele vai chegar em 3, 2, 1. Daniel. Que roupa é essa na escola? É o meu novo estilo, professora. Agora eu sou o bonitão valentão. Uau! A Isa profissa super estilista. E salsicha! Daniel, o que você tá fazendo? Ah, oi, Camila. É que agora eu tomei coragem. E tô pronto pra abrir meu coração pra você. Como assim? Lá vai. Camila. Você tem um mapa? Não, por quê? Porque eu me perdi no brilho dos seus olhos. O que foi? Não gostou? Tem mais. Camila, você não é pescoço, mas mexe com a minha cabeça. Eu não acredito que eu que fiz isso. Por que que tá todo mundo olhando assim pra mim? Daniel, você não precisa mudar o seu jeito. O jeito que você era já tava perfeito. Ô, Daniel, tem outra cantada aí? Porque isso tá muito engraçado. Eu tenho. Camila, me chama de previsão do tempo porque tá rolando um clima. Essa foi terrível, Daniel. E vai colocar seu uniforme que a aula já vai começar. Eu sabia que não ia dar certo. Sou mesmo uma piada. Daniel, volta aqui. É bom que esses dois não demorem muito, porque a aula começa daqui a pouquinho. Camila, você não é pescoço, mas mexe com a minha cabeça. Você não precisa mudar, Daniel. Eu gosto do primeiro Daniel que eu conheci. Tem um tempo já que eu tento mostrar todo o meu valor Tem um tempo já que eu te quero e você nem notou Tudo bem, eu já sei Vai ser difícil acontecer Mas eu preciso dizer Camila, eu gosto de você Finalmente, você falou Parece que eu tirei um peso das minhas costas Me sinto muito mais leve Eu também gosto de você, Daniel Ai, eu tô tão feliz pelos dois pombinhos O cupido acertou em cheio Mas a aula começa em dois minutos A aula! Vem, vamos pra sala, vamos Espera! Como? Olha a minha roupa Eu vou me trocar Mas guarda um lugar pra mim Tá Espera Mas do seu lado E viveram felizes para sempre Ai, eu amo contas de fadas